Fala galera! Estou aqui com o Thiago Monteiro, diretor de Carnaval da Acadêmicos do Grande Rio, campeoníssima do Carnaval com todos os méritos. Que desfio, meu irmão! Poxa, muito obrigado, boa tarde amigos, fala galera, boa tarde Guia, beijão na Renata. Cara, pra Grande Rio, pra gente é uma honra muito grande receber mais esse prêmio aqui. É fruto de várias pessoas, esse prêmio aqui não é meu, esse prêmio é de uma comunidade de vários trabalhadores. Muitas pessoas estiveram junto conosco, então pra gente é uma honra ter aqui. Olha, Grande Rio faturou melhor escola, melhor evolução e ainda caiu nas graças do povão. Grande Rio tirou onda, esse caiu nas graças do povão, gente, foi um prêmio que a galera escolheu, né? A galera escolheu, votou e a Grande Rio foi eleita como a que caiu nas graças mesmo do povão. E falando em evolução, Thiago, eu fico muito feliz em te dar esse prêmio porque 2020 aconteceu aquilo tudo, que a gente sabe, e a Grande Rio deu a volta por cima, fez um desfilaço na pista mesmo, tanto em harmonia quanto em evolução. Então eu tô te entregando com muito, muito gosto mesmo. Pô, Guilherme, esse prêmio aqui pra gente é um motivo especial, né? Como você falou, 2020 a gente se embananou por falhas internas, falhas nossas, e nós procuramos aprender com os nossos erros, né? A Grande Rio se fechou, usou a política do erro zero pra ir pra avenida e fazer não só a melhor evolução, tanto na parte estrutural também, pra buscar esse, não só esse prêmio, mas buscar sim as notas 10. E eu quero dividir esse prêmio aqui, como eu falei antes, não é meu, esse prêmio não é só meu. Esse prêmio também é da Direção-Geral de Harmonia, do Cleiton, do Jefferson, do Cacá, do Andrezinho, do Presidente Perácio, de toda a diretoria, de toda a Direção de Harmonia também, do Departamento de Harmonia, dos coreógrafos, enfim, de tantas pessoas que estiveram conosco na responsável pela evolução. Então, eu gosto muito de dividir, realmente, esse trabalho é de todo mundo, esse trabalho é de quem lutou, é de quem sofreu em 2020, é de quem ouviu por dois anos, ouviu que a escola não sabia desfilar, e se fechou, não respondeu, e foi responder na pista, foi trabalhar, não é responder, a gente foi trabalhar na pista e tentar fazer o melhor. Então, é um motivo de muito orgulho, de muito carinho, eu te agradeço imensamente ter olhado com carinho pra nossa evolução, porque realmente a gente tentou trabalhar muito pra conseguir isso. E de melhor escola, acho que não poderia ser diferente, vocês foram campeões com méritos, é uma escola que se preocupou com cada detalhe, cada quesito, e isso foi visto na pista, todos os quesitos funcionando perfeitamente, que a gente não entende como é que perdeu o ponto em samba, porque pra mim era tudo 10, então tudo funcionou na grande rima. É, respeito a nota de samba, mas também não entendo ainda, a gente vai ter que precisar melhor. Agora, se a evolução é de um grupo aqui, é de um time inteiro, acho que é tipo da grande rima, eu tenho muita honra de trabalhar com um time muito forte, cabeçado pelos nossos presidentes de honra, pelo Jaide, pelo Leandrinho, pelo Elinho, pelo presidente Perazzi, pela vice-presidente feiticeira, os nossos carnavales Gabriel e Léo, que também são super premiados, enfim, passando por todos os segmentos, a gente hoje sabe que encaixou, sabe aquele bolo que dá liga, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse bolo, de estar junto e ser um ingrediente desse bolo. E a gente, graças a Deus, continua junto, a escola está mais forte do que nunca, pra se Deus quiser levar outro ano que vem, buscar o bicampeonato, e o Melhor Escola é resultado, sim, de muito trabalho, de muita perseverança, e de muita disciplina tática, porque aquilo que a gente tinha que fazer na Avenida. Então, quero dar um beijo pra todos os nossos segmentos, pra toda a nossa comunidade de Caxias, que cantou muito, que evoluiu pra caramba, que comprou barulho desde o primeiro momento, vocês são fantásticos, um beijo pra vocês. Caxias, tamo junto, e vamos buscar outro, que agora a gente gostou, ferrou, vamos buscar outro. Caxias rumo ao B, né, vai, em tudo pra disputar o bicampeonato, e com o enredo do Zeca, que já foi anunciado, que em breve a gente vai detalhar mais, quando sair a sinopse, a gente vai entrevistar o Gabriel, o Léo, pra gente poder saber melhor do enredo. Gente, a gente fica por aqui, com três prêmios, obrigado mais uma vez por tudo, meu amigo. Olha, ele foi peça fundamental pra organização aqui do prêmio, muito obrigado mesmo, e a gente vai encerrar muito bem aqui com três prêmios. Valeu, gente. Show, valeu, galera. Fala, galera!